Quanto custa uma franquia da Cacau Show? A Cacau Show oferece 4 modelos de negócio. O primeiro modelo é a loja Container, que seria uma loja de apenas 6 metros, com um investimento de R$ 64.900,00 e que promete o retorno do seu investimento a partir do sétimo mês. O segundo modelo é o quiosque, direcionado para shoppings, universidades, áreas comerciais e rodoviárias, com um investimento inicial de R$ 114.000,00 e um faturamento médio de R$ 56.000,00, deixando no bolso do franqueado uma média de 15% líquido. Isso daria mais ou menos R$ 8.400,00 líquido. O terceiro modelo é a loja Smart, com um investimento de R$ 143.500,00 e com um faturamento médio de R$ 100.000,00 mensais, sobrando no bolso do franqueado em média R$ 15.000,00. E o quarto modelo é chamado de loja convencional, com uma área mínima de 40 metros quadrados, com um investimento a partir de R$ 196.000,00, que conta com um faturamento de R$ 125.000,00, sobrando líquido para o franqueado uma média de R$ 18.700,00. Todas as opções já incluem taxa de franquia, equipamentos, reformas, instalações e estoque mínimo. Me siga para mais curiosidades sobre o mundo do empreendedorismo.